Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou aqui nesse cenário maravilhoso, que é a Passeu Berengue e do fundo da Serra da Santa Cruz, para poder a gente falar aí sobre o vídeo da Festa de Todos os Santos, como é que a gente vai fazer, quais são as empresas que estão apoiando a gente gravar o vídeo da Festa de Todos os Santos. Então vamos conferir após a vieta. De Monte Santo, na Bahia, canal Cacá Pedreiro, o Misterine da Construção Civil, o Misterine da Construção Civil, revelando os segredos. Inscreva-se e compartilhe. Então muitos de vocês no comentário, via muito me cobrando, já tem aí a base de 5 a 6 anos, que eu não gravo mais a Festa de Todos os Santos, por quê? Antigamente o pessoal gravava com o meu celularzinho, só ia narrando ali e mostrava todo o bastidor da Festa de Todos os Santos para vocês. Hoje não, hoje a gente tem uma estrutura grande, tem empresa, tem funcionário, tem um gasto. Então foi por isso que eu não gravei mais, mas esse ano de tanto vocês me cobraram, eu tive uma ideia de procurar apoio a empresas para patrocinar o vídeo da Festa de Todos os Santos. E graças a Deus, corria atrás, a gente conseguiu alguns patrocínios para estar patrocinando o vídeo da Festa de Todos os Santos. A gente vai gravar todos os bastidores da Festa para vocês aí matarem a saudade. Então a gente vai mostrar agora para vocês quais são as empresas que estão patrocinando o vídeo da Festa de Todos os Santos. A academia UFGIM, referência em treinamento de força, treinamento baseado no que há de melhor, em referência científica, em referência científico. Localização na Avenida Centenário da República, nosso telefone para contatos e WhatsApp é setenta e cinco nove noventa e dois cinquenta e cinco setenta zero quatro. Faça-nos uma visita. Falou em saúde? É Belo Monte. Já somos a referência em atendimentos em saúde em Monte Santo e em toda a região. Estamos localizados na Avenida Quinze de Novembro, número cinquenta e dois centro. Próxima agência dos Correios, nosso telefone para contatos e WhatsApp é setenta e cinco nove noventa e dois quatorze trinta e oito quarenta e oito. Temos os melhores médicos, os melhores especialistas para cuidar de você. Do Carmo, material de construção, mais barato, a gente vende. Ficamos localizados na Avenida Walter Caldas, sem número. Nosso telefone para contatos e WhatsApp é setenta e cinco nove noventa e dois quarenta e seis cinquenta e um zero seis. Aqui temos o melhor atendimento. O seu celular caiu, quebrou, molhou. A suporte Smart chegou em Monte Santo, localizada na Praça Monsenhor Berengue, para trazer a melhor solução para seu smartphone. Nosso telefone para contatos e WhatsApp é setenta e cinco nove noventa e um oitenta e um trinta e quatro noventa e nove. A suporte Smart é a maior franquia do Brasil em assistência. Grupo Emes, casa de material de construção e papelaria. Emes presente. Fica localizada na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, número setenta e sete. Nosso telefone para contatos e WhatsApp é setenta e cinco nove noventa e nove dezoito zero nove cinquenta e seis. Venha conhecer nossas lojas. Empervidros, temos todos os tipos de vidros em geral. Fica localizada na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, número vinte e nove. Telefone para contatos setenta e cinco nove noventa e um setenta e dois oitenta e trinta e dois. Venha fazer seu orçamento. Delano Motopeças e acessórios. Localizada na Rua Coronel Caldas, número trinta e cinco. Nosso telefone para contatos e WhatsApp é setenta e cinco nove noventa e um vinte e cinco trinta e um dez. Nossa equipe espera por você. Empresa Tutu, em três lojas, para melhor lhe atender. Madeireira, casa de material de construção e fabricamos pré-moldados em geral. Nosso telefone para contatos e WhatsApp é setenta e cinco nove noventa e um zero oito oitenta e dois dez. Montesanto Esportes e Calçados, localizada na Rua Desembargador Martins, sem número. Nosso telefone para contatos e WhatsApp é setenta e cinco nove noventa e dois sessenta e cinco trinta e oito oitenta e cinco. A loja top da Bahia. Então quero agradecer a todas essas empresas que me apoiaram com essa causa aí. Só foi eu chegar, falar, foram na hora, todos eles. Não, Cacanã, vamos lhe ajudar, vamos apoiar. E graças a Deus a gente vai esse ano aí estar gravando todos os bastidores aí da fé de todos os santos para vocês. Vão estar mostrando a Serra da Santa Cruz, a igreja, a praça, o movimento lá da festa, as bandas que vão tocar aí na festa de todos os santos. E quero também, pessoal, é como eu sempre digo para você, Andorinha só, não faz verão. Então por detrás de tudo isso, também tem outras pessoas que estão ajudando a gente. Quero aqui agradecer a minha esposa Silva, o meu parceiro Rubinho, aquele que sempre está aí me ajudando a gravar esses vídeos maravilhosos para vocês. Então se não fosse todas essas pessoas, a gente não tinha condições de estar gravando esses vídeos para vocês. Então também quero dizer a vocês que a partir de quinta-feira eu vou estar mostrando a imagem aérea aqui da Praça Senhor Berengue. E na sexta-feira a gente vai postar o vídeo, a gente mostrando a imagem aérea da Serra da Santa Cruz para vocês que moram aqui, que é de Monte Santo, que moram em outra região, em outro país. Mataram a soldada aí através dos vídeos, então não perda. Quinta-feira daqui da Praça Senhor Berengue e sexta-feira é da Serra da Santa Cruz, então não perda esse vídeo. Então pessoal, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe. A gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Este vídeo foi produzido pela produtora de vídeos, Cacá Pedreiro.